A cantora e compositora Terezinha do Acordeon completa 50 anos de carreira. Ela, que nasceu em Salgueiro, foi homenageada na Câmara com o título de cidadã do Recife, uma proposta do vereador Alcides Teixeira Neto. Uma comitiva de sanfoneiros conduziu a homenageada ao plenário ao som de asa branca. Convidados, família, músicos, amigos receberam a cantora, compositora e instrumentista. O vereador Hélio Guabiraba presidiu a reunião solene. Participaram da homenagem o neto de Terezinha do Acordeon, Wagner Teixeira, e Tereza Scioli, presidente da Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra. O hino nacional ganhou um arranjo sob medida para homenageada na sanfona de Beto Ortiz. Terezinha do Acordeon nasceu em Salgueiro. Ganhou o primeiro acordeon há uns 12 anos e logo formou seu primeiro trio de forró. Em 1970, trocou o sertão pela capital, onde construiu a carreira dedicada ao forró. E por esse trabalho, recebeu na Câmara o título de cidadã do Recife, que foi concedido por iniciativa do vereador Alcides Teixeira Neto. Michele Scioli, esposa do vereador, entregou flores à homenageada. Alcides Teixeira Neto destacou como Terezinha do Acordeon venceu o preconceito que havia na época contra as mulheres instrumentistas. Inspirada em Luiz Gonzaga, ganhou espaço na música, conquistou palcos, gravou discos. Terezinha Bezerra Chaves nasceu no município de Salgueiro, em 15 de julho de 1950, casada, mãe de quatro filhos e de três lindos netos. Ainda quando criança, apaixonou-se pela sanfona, desde então Luiz Gonzaga, que já era referência em sua vida, e queria tocar e cantar como ele, apesar das afirmações que a sanfona não é coisa de menina. Terezinha ganhou o seu primeiro acordeon aos 12 anos de idade, e ainda nessa fase, formou o seu primeiro tio de forrozeiros, com os irmãos que animava as festas de colégios e as festas juninas. Em maio de 1970, resolveu ampliar seus horizontes e veio para o nosso município, o Recife. Gravou como pioneira o seu primeiro disco, A Alegria do Sertão. Na década de 90, Terezinha assumiu os palcos com a força da magia. Passou a ser intitulada como a única mulher que tocava e cantava forró em Pernambuco. E que, a partir de hoje, eu posso dizer que a Terezinha do Acordeon faz parte da minha família. Muito obrigado a todos por ter vindo aqui prestigiar uma das maiores cantoras do Brasil, que está aqui na nossa casa, que levando o nosso nome de Pernambuco e agora do Recife para o Brasil e para o mundo. O vereador Alcides Teixeira Neto entregou a Terezinha do Acordeon o título de cidadã do Recife. A secretária de Cultura do Recife, Lida Alves, participou da solenidade, representando o prefeito Geraldo Júlio, e disse que Terezinha incorporou o Acordeon não só ao nome. Terezinha foi batizada por Terezinha, não é, Terezinha? Mas eu acho que Deus a chama de Terezinha do Acordeon. Porque Terezinha incorporou o Acordeon à sua vida, ao seu corpo. Ninguém pode vê-la sem sentir nela um acordeon, um fole puxando, um teclado dando som. Ela e o acordeon já não há nada que separe. É tudo fundido na obra dela. Então, por isso que eu acho que Deus a chama assim. Terezinha do Acordeon. Como nós chamamos com tanto carinho. O compositor Chico Bezerra também fez um discurso em homenagem à Terezinha do Acordeon. Hoje, essa mulher de Salgueiro torna-se também mulher do Recife. Com todo o mérito, pela vontade do povo desta cidade, representada por seus vereadores. Feliz de quem, não tendo o privilégio de nascer no Recife, vê o Recife lhe escolher como cidadã. Chegada do sertão, essa mulher guerreira vem há tanto tempo com sua sanfona agarrada ao peito, alegrando a alma e o coração do nosso povo, que já se fazia por merecer o título que ora lhe é concedido. Fez-se justiça, vale de ser. A pureza da alma feminina servindo de adorno às canções de nossa terra só justificam a cidadania que lhe é conferida. Seus conterrâneos, Miguel Arraes, Elder Câmara, Ariano Suassuna, para citar apenas alguns, que, como elas, nasceram longe daqui, mas são tão recifenses quanto todos nós, sentissem-se honrados com a honrosa companhia. Que seus dedos tocadores de carinho e de acordes que falam de amor continuem tocando essa sanfona bonita pelo mundo afora. Nossa Senhora do Baião, do Xote, do Chachá e do Arrasta-Pé, haverá de proteger essa recifense, vinda de tão longe, lá de Salgueiro, mas com os dois pés fincados na beleza dessa cidade que a acolheu e que hoje sente-se honrada por tê-la como sua mais nova cidadã. De parabéns à sanfoneira, querida por todos, mas de parabéns, sobre bandeira, o povo do Recife, pela nova conterrânea que ganha a partir de hoje. Que continue, como sempre, aguando a semente que um dia seu Luiz plantou. Salve, salve, Terezinha. Terezinha do Acordeon agradeceu a homenagem, falou sobre a nova geração de músicos e sobre os desafios no começo da carreira, quando não havia espaço para mulheres que queriam tocar sanfona. Não foi fácil para mim ser uma nordestina tocadora de sanfona num terreno até então habitado apenas por homens, que eu dizia que era o clube do Bolinha. Hoje confirmo a certeza que sempre tive, valeu muito a pena, valeu cultivar o amor que tenho pela sanfona, pelo forró e pelo nosso povo. É muito gratificante saber que incentivei uma geração de novos sanfoneiros e novas sanfoneiras, pessoas que me adotaram como mãe. Sim, foram eles que me escolheram. E eu, sem palavra para dizer o quanto eu sou agradecida a Recife, como eu já disse, essa cidade que me recebeu de braços abertos, e que me deu a oportunidade de realizar sonhos, que a gente sonha, e Recife me deu a oportunidade de realizar vários sonhos. Depois do discurso, para encerrar a reunião solene, Terezinha do Acordeon deu um show para os convidados. Música Quem sabe canta? Música Música